Música Decorreu em Alpubassa, neste domingo, a primeira das 5 provas da Taça de Portugal de Júnior. A competição foi parte de chegada na medida dos competentes em Alpubassa, onde alinharam 144 corredores das 18 formações em prova. Foi o terceiro ano consecutivo que a prova inaugural da Taça de Portugal de Júnior decorreu em Alpubassa, tendo desta feita os corredores 111.9 km de prova, tendo por meio 3 contagens de montanha e 3 metros volantes para ir animando a corrida. O primeiro corredor a ganhar vantagem para o pelotão foi António Botelho, do Aça de Milharado de Escola de Ciclismo Manuel Martins, quando decorriam os primeiros quilómetros da tirada. Até à primeira contagem de montanha foram imensas as tentativas de fuga, mas o pelotão devorador foi aniquilando cada iniciativa. Ao quilómetro 45, no prémio de montanha de Sela Nova, Gonzalo Aranha, do Alpubassa Clube Ciclismo Crédito Agrícola, redor da equipa da casa, foi o primeiro a passar. Isto apesar do ataque inicial de Hélder Gonçalves e Renato Costa, do 6º KTM Bike 7, Matias Iraújo, Frulac. Com a vantagem adquirida na disputa pela montanha, Gonzalo Aranha aproveitou e lançou a teia às duas metas volantes que se seguiam, ao quilómetro 52.4 e 57. Nesta fase da corrida, o ritmo a que pedalava o pelotão era vigoroso. Prova disso mesmo era o longo comboio que os corredores formavam estado afora e que, naturalmente, iam em busca do fugitivo. Consegues lá e falar com o Pedro? Não sei. Se conseguires lá chegar, ninguém pode atacar enquanto o Aranha não vai fugir, está bem? Vê lá, se consegues. Olha, ninguém ataca, mas se ir alguém, eles vão só na roda, está bem? Bora lá. Quilómetro 62, dorsal 150, apanhado pelo dorsal 199, pelotão rola a 17 segundos. Quem ainda assim conseguiu adiantar-se da longa coluna e alcançar Gonçalo Aranha foi Pedro Lopes, da formação de Roriz, que, perante a proximidade da segunda contagem de montanha, ao quilómetro 64.5, atacou e venceu destacado este ponto de interesse. Foi também nesta fase da corrida que Pedro Lopes, do Alto Bassa, se juntou ao seu homónimo na frente da corrida, o que provocou uma forte reação dos principais favoritos à vitória, no pelotão. Portão, é-se que viria então a anular esta vantagem, mas que deu permissão a José Dias, do Centro Ciclista de Barcelos, à EFE Fora Veia Onda, e a Tiago Henriquez, da Academia Joaquim Agostinho de E.O., para se destacarem e discutirem entre si a derradeira metabolante do dia, algo que veio a pertencer ao corredor da formação de Barcelos. Ainda antes da chegada ao Codaça, para uma primeira passagem na linha de meta, quando faltavam 31.6 km para o final, o pelotão já voltava a rolar compacto. Em Montes estava fixada a última e talvez mais complicada montanha da tirada, e não faltaram corredores a tentar a sorte. Wilson Esperança, da Cicasal Liberti Seguros Bombarranense, foi o primeiro a tentar, seguindo-se Hélder Gonçalves, do 6º KTM Bike 7 Matias Irujo Frulac, a quem se viria a juntar, Thelmo Silva, do A7 Melhorado Escola de Ciclismo Manuel Martins, ele que passou na frente e com a 2ª e 3ª posições nas outras contagens de montanha, confirmava a conquista dessa classificação. Foi preciso esperar pelo final da contagem de montanha, para que alguém se impusesse verdadeiramente na corrida. A proeza foi pretensa de Francisco Moreira, o corredor da 6º KTM Bike 7 Matias Irujo Frulac, O corredor sócio da Roda na Frente, da região da Serra da Estrela, saiu do peletão a 18 km do final e foi sempre ganhando vantagem. Isto apesar da perseguição do peletão, encabeçada pela formação do Sporting Tabira, formação Engenheiro Brito da Meira, e também pelo Alcovaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola. Um verdadeiro contra-relógio do Francisco Moreira, que lhe valeu o triunfo e, consequentemente, a liderança da Taça de Portugal. Um minuto e seis segundos depois chegou o botão, encabeçado por João Diniz, da Rádio Popular Boa Vista Formação, e Hugo Garcês, da 7ª Minha Adorado de Sentido da Fiel, que fazia então terceiro nesta prova de Alcovaça. A vitória e a vantagem de Francisco Moreira garantiram aos barcelenses do CESA KTM Bike 7 Matias Iraújo Frulac também a vitória por equipas. Foi uma prova já em todo semelhante ao ano passado, por isso eu já conhecia também. A prova, até aqui à primeira passagem da meta, foi tendo vários ataques, dos principais favoritos à vitória. Depois, no último prémio de montanha, começaram a atacar, o meu colega de equipa primeiro lançou um ataque, para preparar também o meu ataque, e então depois eu ataquei e vi que faltavam mais ou menos 20 km para o fim, que é mais ou menos um contra-relógio, e então vim em contra-relógio até à meta. É um modo contra-relógio que te permitiu chegares à primeira vitória da época a nível nacional, também é a primeira prova a nível nacional. Satisfeito por isso? Sim, satisfeito, porque eu tinha visto a semana passada em FAF que me sentia bem, as pernas estavam a responder bem, também por causa da preparação que fiz no inverno, com a pista, e depois foi hoje, foi o premiar de todo esse trabalho e esforço que não tem palavras para distinguir a emoção. Olha, para quem é que vai a indicatória da vitória de hoje? Claro, à minha equipa, que sem ela não podia ter ganho, depois também ao meu treinador, a todos os diretor esportivos que nos apoiam muito, sem eles que fazem um grande trabalho de bastidores, sem eles nada disto seria possível. Depois também ao meu treinador, que eu chatei um bocado, mas pronto. Depois também dedico à minha família, que está sempre a dizer ah, esforça-te menos e assim, mas no fundo eles querem o meu bem. E depois também ao Sr. Timóteo de Alcobaça. Eis os três magníficos zúniores nesta primeira prova da Taça de Portugal. O troféu correspondente a este terceiro lugar, o equipe. Para a organização, tratou-se de um evento com balanço positivo. Parece-nos que as equipas estão preparadas, estão a olhar a modalidade com mais afingo, isso é muito bom, a gente ficamos satisfeitos de ver as equipas aqui mostrar todo o seu valor e uma luta muito saudável como aquela que assistimos, é muito positivo, portanto, pessoalmente e em termos da direcção do Clube de Ciclismo ficamos muito satisfeitos por termos acolhido isto no município de Alcobaça. A próxima prova da Taça de Portugal de Júniors vai realizar-se a 22 de Abril, contra relógio na Zamujeira do Mar. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma